Você só precisa de 6 meses pra mudar completamente a tua vida. Eu fiz o modo caverna e isso mudou completamente minha vida e você deveria fazer também. Lá em 2022, quando eu vendi a minha marca de roupas, a Koala, eu fiquei uns 6 meses procrastinando. Como a Koala, que era a minha empresa, foi a primeira coisa que eu fiz na vida que deu certo, a minha vida era aquilo. Então depois de um tempo, depois que eu vendi, que eu saí da operação, eu fiquei muito avulso na vida, eu não sabia o que fazer e aquilo me trazia muita ansiedade. Então eu parei de treinar, parei de trabalhar, eu me entrei num modo assim onde eu tava performando muito baixo. Foi horrível. E é muito difícil sair dessa situação. Talvez você esteja passando por isso, tem muito projeto pra tocar, você tem muitas ideias na verdade pra tocar, só que você não faz nada, algo te trava, parece que é uma força maior que tipo, ah, faz depois, ah, não sei o que, a vida agora tá legal. Só que lá no fundo você sabe que não tá. E foi muito difícil eu conseguir sair disso, tá? Mas eu consegui, vou te mostrar o que eu fiz. Primeira coisa que eu fiz foi definir um local de trabalho aqui em casa. Inclusive, deixa eu mostrar pra vocês uma coisa, esse aqui é meu quarto, esse aqui tá sendo a minha mesa, mas eu não tô muito feliz com isso aqui não, porque apesar de eu estar falando, fazendo um vídeo sobre produtividade, sobre como você alcançar seus objetivos, eu não aconselho que você faça isso, tá? Trabalhar perto da tua cama. Eu já me peguei várias vezes aqui trabalhando, 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 aí dá aquela preguiça, fala, ah, deixa eu sentar um pouquinho aqui, aí depois de duas horas eu acordo, então não faça isso. Então o que é que eu tô fazendo? Eu tenho esse, ah, antes de eu mostrar, olha isso aqui, vocês lembram? Da coala, quadro ali. Mas enfim, eu tenho esse quarto aqui em casa que tá vazio, tá uma bagunça. Então eu vou montar um escritório aqui, nos próximos episódios aqui do vlog, vocês vão ver que aí eu comprei uma mesa legal aqui, tô... Enfim, aqui vai ser meu escritório, vai ser até bom pra gravar os vídeos. Então se você tiver um espaço assim na tua casa, bem melhor do que trabalhar no quarto, tá? Mas vamos lá pro conteúdo. Eu sou naturalmente procrastinador. A minha sorte é que eu sou muito ambicioso também. Quando eu notei que eu tava tendo essas crises, assim, de identidade, não sabendo muito bem o que fazer, não tava performando como eu gostaria, não estava tendo os resultados que eu gostaria, eu falei, eu preciso mudar alguma coisa, né? Isso lá no final de 2022, quando eu vendia a marca de roupas, enfim. Acho que a história vocês sabem um pouco mais, né? Vendo alguns conteúdos na internet, analisando as coisas, conteúdos de pessoas que eu admirava, eu pela primeira vez tive acesso a esse conceito de entrar no modo caverna. O que é que é um modo caverna? Basicamente, em palavras simples, é você separar um determinado tempo da tua vida para focar em um objetivo, tá? É você tirar um mês, dois meses, seis meses, um ano pra focar 100% em um projeto pra que, de fato, seja o tempo necessário pra você mudar completamente a tua vida. E foi isso que eu fiz. Eu entendi esse conceito e eu falei, cara, eu vou fazer isso. Por um ano eu vou dedicar 100% na minha carreira profissional e em mim, na minha vida, nas coisas que eu tenho como objetivo. Como vocês viram nos vídeos anteriores, isso me trouxe muitos resultados. Me trouxe, por exemplo, a Umbrelone, a plataforma que eu tô desenvolvendo, o meu Getway de Pagamentos, que é uma empresa muito legal, uma empresa de tecnologia, uma coisa que eu nunca imaginava que eu iria conseguir fazer ou eu tinha essa vontade, só que eu não achava que eu ia conseguir. Por quê? Eu não sei programar, é uma empresa muito complexa de ser feita, é uma empresa muito cara. Porém, quando eu imergi nisso, quando eu deixei de, por exemplo, ficar saindo, ficar gastando dinheiro à toa e foquei aqui, parece que as coisas andaram, sabe? Eu ganhei muito mais dinheiro para poder investir na plataforma, eu conheci muita gente que pôde me ajudar a fazer o trabalho, a desenvolver o que eu tô desenvolvendo e profissionalmente foi o melhor momento da minha vida para que hoje eu possa voltar aqui para as redes sociais e, de certa forma, estar compartilhando coisas com muito mais experiências e conseguindo fazer vídeos muito mais legais. Por quê? Porque eu desenvolvi conteúdo, porque eu tenho muito mais informação para trazer para vocês. Então, por um ano, eu decidi que eu iria parar de sair, eu decidi que eu iria focar 100% ali na minha saúde, nos esportes que eu gosto de fazer, no tênis e também na minha empresa. Isso foi uma experiência legal, por quê? Primeiro, eu consegui ver quem são meus amigos de verdade, porque eu parei de ficar aceitando qualquer convite, eu parei de ficar ainda em qualquer coisa, eu estava filtrando muito mais as coisas e eu consegui evoluir muito rápido em tudo na vida. É interessante que, antes de fazer esse modo caverna, eu sempre gostei de jogar tênis, né? E eu nunca tinha conseguido ganhar um campeonato, nunca consegui, nunca tinha conseguido chegar em uma final nem nada. E nesse último ano agora, agora em 2024, eu já cheguei em três finais e uma delas eu fui campeão, né? Fiquei em segundo lugar em duas. Só que a minha evolução no tênis foi surreal. Eu fiquei muito bom, porque eu me dediquei muito, estava jogando todo dia e aí eu treinava e trabalhava, treinava e trabalhava. Então, eu fiquei bom no tênis, construí uma empresa muito fera, que é a Umbrelone. A plataforma está saindo aqui, estou conseguindo ajudar vocês, uma empresa de tecnologia onde tem profissionais muito bons e coisas que eu nem imaginava. Então, eu acho que o modo caverna também, ele é um pouco perigoso, porque você expande a tua mente e depois você nunca mais consegue voltar. Por exemplo, antes de fazer isso, antes de me conhecer tão bem igual eu me conheço hoje, eu tinha alguns objetivos e esses objetivos eram desse tamanho. Quando eu comecei a ficar imerso mesmo no trabalho, a ficar focado em alguma coisa, em falar não para as outras coisas, os meus objetivos foram para cá. Eu vi que eu podia muito mais, o negócio cresceu de um jeito que eu falei, caraca, eu não preciso só abrir uma loja, eu posso criar uma plataforma, ou eu não preciso só jogar tênis para brincar ali, eu posso participar de campeonato, eu não preciso falar só inglês, eu posso aprender francês, que inclusive foi uma das coisas que eu fiz também nesse modo caverna. Então, eu comecei a evoluir, eu vi que a minha capacidade era tão maior do que eu estava fazendo que eu falei, caraca, todo mundo precisa fazer isso, eu preciso falar para os meus seguidores que você precisa também fazer isso. E eu acredito que uma das minhas missões aqui no canal do YouTube, além de mostrar o dia a dia onde eu vou construir minha empresa, mostrar como que é a minha carreira, é também incentivar vocês. Sabe por quê? Porque lá atrás, quando eu estava um pouco mal, foram conteúdos iguais a esse de pessoas que eu admirava que mudou a minha trajetória. Então, talvez esse vídeo seja o estalo que você precisa para engrenar na tua vida. Então, o que eu aconselho que você faça? Pega um papel e uma caneta e liste como que está a tua vida hoje. Você está feliz com ela? Quais são os seus objetivos que você anseia? Quais são as coisas que você realmente gostaria de fazer, só que ainda não conseguiu? Como está a tua situação financeira? Como está a tua saúde? Como está a tua fé? Como está, enfim... E aí, vendo os pontos que você quer melhorar, tira aí três, seis meses de foco total. Só isso. Depois você vai viver a tua vida conforme você quiser. Só que, depois que você faz uma vez, você nunca mais vai ser aquela pessoa de antes. Então, a tua nova realidade vai ser a realidade onde ter esses hábitos mais saudáveis, esses hábitos mais produtivos é o normal. E aí você vai para uma escala diferente, para um patamar diferente. E aí, no futuro, você faz um outro modo caverna, você já vai estar lidando com situações diferentes, com coisas diferentes, entendeu? Com objetivos que hoje você não consegue nem enxergar, porque a tua visão está a um palmo só. Quer ver um exemplo prático? Essa daqui é a minha agenda hoje, tá? Olha só, você vê que está cheia, então eu tenho uma agenda onde eu sei exatamente quais são os meus compromissos. Deixa eu mostrar para vocês como que era a minha agenda lá na época do modo caverna. Tcharam! Basicamente era isso, pessoal. Olha só, em fevereiro desse ano, a minha agenda era aula de francês, aula de tênis, aula de francês e o resto do dia só trabalho. Então, eu não saía, eu não ia em festa, não fazia nada, a não ser isso. Eu estava focado nisso por seis meses, por um ano. Agora eu faço o que eu quiser. Agora as coisas estão andando, agora eu já posso, enfim, viver a vida normal, voltar àquela rotina normal. Porém, em outro patamar, em outro nível de visualização de como tem que ser a minha vida. Então, o que é que você vai fazer? Você já sabe que eu vou postar essa série de vídeos aqui no YouTube onde eu vou estar criando a minha empresa e mostrando para vocês. Só que eu não quero que você seja apenas um telespectador. Eu não quero que você só veja o meu sucesso sendo criado. Eu quero que você crie também o teu sucesso. Então, estou lançando um desafio aqui para você entrar no teu modo caverna de um, três meses, seis meses, um ano, eu não sei. Defina aí qual que é o teu objetivo. Eu quero aprender inglês. Eu quero começar um negócio digital. Eu quero alguma coisa. Defina isso por um, dois meses. Faça o primeiro teste aí por duas semanas, sei lá. Foque 100% nisso. Depois você me fala o que aconteceu. Porque eu te garanto que a tua vida vai mudar. A minha vida mudou. E hoje eu sou uma pessoa que olha só o conteúdo que eu estou fazendo aqui. Agora eu saí do modo caverna para entrar no modo sociável para mostrar para vocês tudo o que eu construí no modo caverna. Então, se eu não tivesse feito o modo caverna, talvez eu nem teria voltado para o YouTube. Talvez eu nem estaria tendo todas essas oportunidades. Então, eu estou compartilhando esse vídeo com vocês porque eu entendo que a vida, ela oscila. Tem dia que a gente quer fazer, tem dia que a gente não quer fazer. Tem dia que a gente está preparado, está empolgado. Tem dia que não. Tem dia que só quer ficar dormindo e não fazendo nada. Então, esse é o desafio. Estou arrumando aqui as coisas para deixar esse quarto bonito. Olha o tanto de coisa que tem aqui, gente. Plaquinha de plataforma, de pagamento, tudo prêmio. Isso aqui tudo vai virar da Ombrelone agora, hein? Inclusive, pessoal, eu quero a ajuda de vocês como que a gente vai fazer uma premiação, né? Para a galera que vende na Ombrelone. Eu não quero que a Ombrelone apenas entregue uma plaquinha, assim, igual todas as outras plataformas. Eu quero entregar alguma coisa que tenha muito mais valor do que só uma plaquinha. Óbvio que a plaquinha vai ter um merecimento ali da pessoa, né? Mas quero também coisas diferentes. Então, galera, esse vídeo aqui não é nada tão filosófico no conceito do modo caverna, né? Se você for pesquisar, tem gente que abre, tem gente que entra muito mais a fundo na parte filosófica da coisa. Eu quero trazer um pouco com a parte prática. O que você quer fazer? Qual que vai ser o teu modo caverna? Comenta aqui embaixo. Ian, o meu modo caverna vai durar tanto tempo e eu vou fazer tal coisa. Comenta, expresse mesmo, jogue pra fora, porque aí depois você volta aqui e fala Ian, eu fiz e deu certo, tá? Pessoal, esse vídeo é pra trocar uma ideia um pouco com vocês mesmo. Acho que amanhã eu vou gravar outro vlog daquele mostrando mais coisas aqui da empresa. A gente tá pertinho de lançar o MVP mesmo da Ombrelone, que pra quem não sabe é minha plataforma pra você que vai vender seus cursos, seus produtos físicos e tá ficando maravilhoso. Eu tô feliz, viu? E, ah, me siga lá no Instagram que eu tô postando muito conteúdo lá também. Fechou? Até mais.